Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta de pedido da alma Salve meu coração Eu sou daqui Sabia que isso não se pegue, que é meu chão Mais uma vez, muita coisa nem é tão só Será que ao menos o Brasil eu vou ter Alguma receita de solidão Acabem que só se faz mal, né? Alguém aí Se for do amor que não se enche, eu diminuo o fim Alguém aí Eu não tô entendendo o que eu fiz Vim aqui Coloquei uma carta Uma velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta Um pedido da alma Salve meu coração